Boa tarde! Eu acho que estamos no ritmo ainda, né, acelerado, porque eu sou acelerada, né, quem não me conhece, eu tenho alguns apelidos lá pela casa, né, um deles com muito carinho, eu sou a Didi Ara, né, como costumam me chamar lá, pelo carinho, né, dessa construção, desse vínculo que a gente, no convívio, né, adquire, né, e desejar agradecer os meus colegas aqui nesse trabalho voluntário, à frente da entidade e à frente dos colegas novos que estão chegando aí, então, venderem a si mesmos, né, a sua marca, certo, que vocês criam mesmo, estando numa empresa, numa imobiliária, vocês vão criar a sua marca e vocês precisam elevar a comunidade, vocês precisam vender o que vocês têm de melhor, vocês são de melhor e onde vocês moram e o que vocês negociam também é de grande valor, vocês entendem? Então, vocês têm que saber tudo da cultura do espaço, da economia, do que está gerando, qual é o bairro que hoje está em alta, o que é alto padrão, o que é baixo padrão, índices construtivos, vocês têm que saber tudo, gente, se não sabem, comecem lá a ler, venham aqui buscar ajuda para os amigos aqui, para os colegas, precisam saber tudo da região de vocês, tudo e mais um pouco, porque vocês vão estar trabalhando com pessoas que chegam para vocês e são investidores. Eu digo mais que não é só trabalhar com o sonho da vida das pessoas, Jossi, a gente trabalha com projetos de vida, né, com gente que tem menos, com gente que tem mais poder aquisitivo, mas todos são projetos de vida, todos. E olha a responsabilidade da gente saber tudo daquilo que temos que saber para informar e para transmitir aos nossos clientes, nossos colegas, porque às vezes a gente aprende com um colega do lado. E dizer para vocês assim, ó, por acreditar muito no Cresci e nesse pessoal bacana que a gente tem aqui, né, Antônio, né, Paulinha, assim, de poder dizer para vocês que é muito importante que a gente caminhe junto. Quando a gente caminha sozinho, quando a gente faz as coisas sozinho, a gente faz mais rápido. Eu sou meio acelerada, eu faço as duas coisas. A gente faz mais rápido, a gente até pode chegar mais cedo do que o outro, certo? Fazer mais que o outro. Mas quando a gente caminha em conjunto, como é a nossa equipe de gestão, junto com toda essa galera legal aqui, vocês agora fazem parte, a gente vai mais longe, concorda? Pode demorar mais um pouco, mas a gente vai fazer de um outro formato. A gente vai fazer com uma visão maior, mais macro, da necessidade do que a gente precisa. E como eu disse antes, mais do que nunca, hoje, responsabilidade do corretor e da corretora de imóveis frente a esse desafio que é reerguer o Rio Grande do Sul, ele é todo nosso, gente. Parem, pensem bem nisso. Ele é todo nosso. Somos nós que vamos elevar o nosso Rio Grande do Sul, perante todo o Brasil, certo? Tenho certeza que já está acontecendo.